Música Pois é, reserve esse momento do Vida e Saúde agora, não para assistir mais um programa de saúde, mas para pensar em como você pode levar a sua vida de uma maneira mais saudável, com tudo aquilo que você já tem aí na sua casa. Pode parecer simples, mas pode ser muito eficaz se usado na promoção da saúde. E hoje a gente traz aqui um pensamento para inspirar o seu dia, um pensamento anônimo que diz o seguinte, as coisas terrenas não preenchem um coração que foi feito para o céu, para as coisas eternas. Então se você tem se preocupado demais, se tem sentido muita ansiedade pelas coisas aqui desse mundo, para para pensar que o que vai realmente fazer sentido na sua vida são as palavras de Deus, são as palavras da Bíblia, são as promessas que Ele tem para você. E aproveite dessas promessas no dia de hoje. Eu quero conversar neste dia com a Mariana Prata, que é consultora em amamentação, já agradecendo a ela aqui pela participação e quero saber de você. Você amamentou, você que é mãe, você que é avó, você amamentou, fez diferença para você? Você sabia de todos os benefícios da amamentação? Pois é, esse é o assunto que tem gerado muita conversa por aí, que a gente tenta reforçar e esclarecer melhor hoje aqui no Vida e Saúde. Mariana, bem-vinda ao programa Vida e Saúde, prazer em receber você. E eu espero que a gente possa tirar algumas dúvidas e mitos com relação à amamentação. Vamos sim. Eu acho que talvez a amamentação tenha um grande mito, né, de que o leite realmente não é suficiente para aquelas pessoas que não acreditam, talvez que só o leite ou só a amamentação seja o suficiente para um bebê de 3, 4 meses, né? Por que é tão importante a gente incentivar o aleitamento materno, Mariana? A gente já tem muitas pesquisas sobre o benefício do leite materno, né? E a gente, eu sempre brinco que a cachorra faz leite para o cachorrinho, a gata para o gatinho, a mamãe para o bebezinho. Então, é o leite ideal para a nossa espécie, é o leite que vai fazer o bebê se desenvolver, receber todos os nutrientes que são feitos para ele, vai proteger o organismo do bebê. Então, é o leite ideal para a nossa espécie. Foi assim que a natureza fez, né? E é assim que é para acontecer. Entendi. Infelizmente, a gente tem ainda uma indústria muito forte, e a gente encontra muitas propagandas de leites e complementos e suplementos e às vezes a gente passa a acreditar que a gente não é capaz. Porque tem tantos produtos bons por aí, né? Mas nenhum se aproxima do leite materno. A gente tenta imitar, mas nenhum vai ser vivo como é o nosso leite. É verdade. E quando é que a gente deve pensar em parar de dar o leite materno? Porque à medida que o bebê vai ganhando peso, vai ganhando até mais autonomia, a mãe parece que tem aquele anseio de começar a dar uma alimentação mais parecida com a dos adultos, das crianças maiores também. A recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria e da Organização Mundial de Saúde é de seis meses de aleitamento exclusivo. Isso quer dizer que até seis meses o bebê não precisa de água, chá, suco, nenhum outro tipo de alimento. Dos seis meses até um ano, o leite materno ainda continua sendo o principal alimento do bebê. E a alimentação sólida, né? Os legumes, verduras, enfim, vão entrar como um complemento. Por isso que a gente fala de introdução alimentar. O bebê vai aprender a se alimentar de outra forma que não o leite. E aí, a partir de um ano, o leite ainda entra como complemento da alimentação. Aí o papel se inverte, né? E a amamentação tem que ir até onde a mãe achar bom, né? É uma decisão que cabe só a ela. Às vezes a mãe se sente mal também da pressão da sociedade, do palpite das pessoas de acharem que a criança está grande para mamar. Mas é uma decisão que só cabe a ela. O que a gente sabe é que o leite vai se modificando de acordo com a idade do bebê e que ele continua sendo fonte de proteína, fonte de vitaminas e ele não fica fraco. Tá. Vamos voltar lá naquele comecinho. Vamos falar especialmente com aquela mãe que não tem tanta experiência ainda, que não conviveu com outras mães, que não participou desse momento da amamentação, que pode ser até difícil no começo. E ela tem dúvidas se o leite dela é suficiente. Aí tem aquelas receitas de vó, de tia, de vizinha, né? Come isso que aumenta o leite, bebe aquilo que aumenta o leite. Tem receitas super difíceis, inclusive, de ser conseguidas. O que é que faz aumentar o leite? Eu acho muito importante a mãe entender como que acontece o processo da produção de leite. Então, a gente tem dois hormônios principais envolvidos nessa produção, que é a prolactina, que vai fazer a produção do leite, e a ostocina, também conhecida como hormônio do amor, que é o que vai promover a liberação do leite. Então, esses hormônios, a gente consegue dar uma ajudinha para eles de algumas formas. Em algumas situações, assim, patológicas, ou quando a mãe tem uma redução de mama, a gente tem alguns medicamentos que podem ajudar, que aí ela vai conversar com o pediatra ou com o ginecologista obstetra, né? Mas, na prática, a gente consegue ajudar muito a ostocina, que é o hormônio da ejeção do leite. E se é o hormônio do amor, a mãe precisa estar bem, a mãe precisa estar feliz para esse hormônio agir. Então, se é uma mulher que está com uma depressão pós-parto, ou ela está passando muito nervoso, né? Está sem ajuda, está cansada, tudo isso pode prejudicar a presença desse hormônio. E, às vezes, ela pensa que o leite está diminuindo, justamente por causa dessas situações estressantes que ela está passando. É verdade. E aí, quando a gente fala desses alimentos também, eles também entram na ajuda da ostocina, né? Porque a mãe está lá cansada, e aí vem a sogra, a mãe, trazer uma xícara de chá quentinho, ou aquele pote de canjica. Ai, que delícia! Boa, boa! E aí você se sente feliz, você se sente amada, cuidada, né? Então, tudo isso vai ajudar muito. Então, não é o alimento em si, talvez, mas é a intenção, o fato de se sentir querida, de se sentir cuidado, de alguém estar se preocupando com você e com o bem-estar de toda a sua família, isso faz muito bem. Agora, eu quero saber o seguinte, a mãe, às vezes, chega a duvidar da força do leite, achando que o leite materno pode ser fraco. Ah, quando eu dou um complemento de mamadeira, meu filho acaba dormindo a noite inteira, ou ele dá aquela esticada, né, nas sonecas. Existe leite fraco, Mariana? Não existe leite fraco, né? Quando a gente vê aquelas mulheres que passam fome na África, elas são capazes de nutrir os bebês delas. Então, o nosso leite vai retirar o que for possível para continuar forte, né? E a gente, sim, precisa se cuidar, se alimentar para poder nutrir o nosso bebê. O que acontece com relação às fórmulas, né, aos leites artificiais, é que a digestão deles é mais difícil pelo nosso organismo, ele é mais pesado. Então, é como se o leite materno fosse uma sopinha de legumes, saudável, equilibrada, e o leite artificial fosse uma feijoada pesada. Então, o bebê vai tomar aquilo e vai capotar. E aí, às vezes, a gente fala, tá vendo? Era fome, né? É. Agora, é o seguinte, o que a mãe come interfere também na produção de leite, né? Modificando um pouquinho o sabor, quem sabe? Ou não tem nada a ver? Isso. A gente já sabe que o leite materno tem o sabor modificado, né? Então, tem um dia que ele pode estar um pouquinho mais salgado, um pouquinho mais azedo, né? Até a cor se modifica. Isso é super importante para as papilas gustativas do bebê e para o bebê se preparar para uma introdução alimentar. Mas, tem muitos mitos em torno da alimentação da mãe. A mãe não deve suspender nada da alimentação dela, deve manter, sim, uma alimentação equilibrada, o mais natural possível, da mesma forma que ela se preocupava na gestação. E... Eu quero saber o seguinte, chegou uma interação bem agora, justamente sobre isso, a Agatha... Tem um barulhinho. Vamos ver, vamos ver se você pode ajudar. A Agatha Emanuele, ela disse que toma água morna com limão para emagrecer e ela quer saber se isso é perigoso durante a amamentação. Está até com a foto de um bebezinho lindo aí, tá, Agatha? E aí, o que você me diz, Mariana? A água, a água natural e o limão também, então não tem problema nenhum. O que ela não pode é substituir uma alimentação pela água com limão. Então, de repente, ficar sem tomar café da manhã e tomar água com limão, né, ela precisa se alimentar. Tá. Agora, Mariana, a gente preparou aqui um quadro com os maiores, os mais importantes benefícios do aleitamento materno. E eu queria que você desse uma comentada para a gente, porque eu sei que você está muito ligada com as pesquisas mais recentes, com os estudos mais importantes e ajuda a gente a entender por que, mais uma vez, o aleitamento materno exclusivo até os seis meses de idade é tão importante, não só para a alimentação do bebê, mas também para o seu desenvolvimento. E não só para o bebê também, mas para a mãe. Vamos acompanhar agora, olha. Primeiro, olha aí, a Agatha perguntou sobre emagrecer, né, depois do parto. A gente vai falar sobre isso já, já. Mas é verdade que para a mãe, diminui o sangramento no pós-parto se ela amamentar? Sim. Esse hormônio que a gente falou, que é o hormônio dostocina, que é o hormônio que vai fazer a ejeção do leite, é o mesmo hormônio das contrações uterinas. Então, olha como a natureza é perfeita, né? Durante as contrações de parto, a mulher já vai recebendo o hormônio, que também vai agir na amamentação. Legal. E aí, depois, amamentando o bebê, o útero continua se contraindo, ele diminui de tamanho e diminui o sangramento. Legal, muito boa essa dica. É verdade que acelera também a perda de peso, aqueles quilinhos que a gente ganha extra durante a gestação, são mais facilmente eliminados com o aleitamento materno? Sim. Durante a gestação, a gente faz um suporte, um aporte de calorias, de até umas 100 calorias diárias. Então, a gente vai armazenando aquilo, por isso que a gente engorda um pouquinho, né? E aí, quando o bebê nasce, a gente gasta, em média, 600 calorias por dia para produzir o leite. E o leite tem muita gordura, imagino que ele tenha que sair de algum lugar, né? Então, acho que a gente ganha... É, é verdade, porque se a gente for pensar, ele é proteica, tem todos os nutrientes que o bebê precisa, e quem é mãe, quem já amamentou, percebe que ele tem uma boa camada de gordura, especialmente aquele leite mais no final da mamada, né? Isso. Mariana, fala pra mim, olha, é verdade que a mãe tem menos chances de câncer de mama, de ovário e endométrio por amamentar? Sim. Enquanto a gente amamenta, a gente tem um controle ali de alguns hormônios, né? Entre eles, o estrogênio. E a gente acaba tendo uma ajuda aí contra esses cânceres, né? Uma proteção. Então, a gente tem isso, a gente tem dados que a mulher consegue reduzir até 30% a chance de desenvolver um câncer por causa de amamentar. Então, cada um ano que ela amamenta, ela tem, assim, quase 5% de ajuda aí contra o câncer. Muito legal, olha, bondade. É claro que quando a gente tá amamentando, a gente não tá pensando nessas coisas, né? Ah, eu vou amamentar porque eu quero me proteger. Como esse dado aqui, olha, evita a osteoporose. A gente não tá amamentando pensando nisso, mas é um bônus, gente. Por quê, doutora? Qual é a relação? Sim, é incrível. Porque eles desconfiavam que a amamentação podia enfraquecer a mulher, né? Porque a gente libera cálcio ali no nosso leite. Mas o que eles viram nas pesquisas é que as mulheres tinham menos fraturas as que amamentavam. E depois da amamentação, quando a gente finaliza a amamentação, o osso acabava ficando muito mais forte do que mulheres que não amamentavam. Então, é como se a natureza fizesse uma reforma ali. O osso fica bem mais forte. Com maior densidade. Que legal, gente. É bênção de Deus. O corpo tá fazendo hora extra pra você poder... Tá multiplicando, na verdade, as bênçãos que você já tem pra aquele ser, pra que você faça o seu papel como mãe nesse momento tão importante. Último benefício aqui que a gente vai listar. Tem outros benefícios pra mãe, mas hoje a gente tá trazendo... Ela também desenvolve menos doenças cardiovasculares. Qual é a relação da amamentação com esse tipo de doença, Mariana? A gente já viu que as mulheres que amamentam têm menos risco pra diabetes também, hipertensão e colesterol. Então, com isso, a gente reduz o risco das doenças cardiovasculares. Além de, claro, diminuir o peso também, que a gente já falou, e tudo isso vai contribuir pra saúde cardiovascular. Tá. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os benefícios do aleitamento pro bebê, gente. Ele tem o maior contato com a mãe. Tá pertinho, ó, gente. O vínculo é fantástico. É. A mãe tá ali sempre com o bebezinho, então ajuda muito a criar esse vínculo, né? A gente tem muito o mito do amor materno, né? Que o bebê nasce e a gente sente aquele amor. Nem sempre acontece assim. Às vezes a gente vai passar por uma adaptação, transformar a mulher em mãe, e a amamentação vai ajudar muito. A gente vê que é responsável por aquela criaturinha, né? Aí quando o bebê dá aquele sorrisinho, olha bem dentro do olho da gente. É demais. É demais mesmo, olha. Olha essa segunda aqui. Melhora a digestão, grande terror dos pais. Melhora a digestão e minimiza as cólicas. Por quê? Sim. Por dois motivos principais. Uma que é a proteína própria pro organismo do bebê, né? Então o leite foi feito pra ele, é o organismo dele estar preparado pra digerir esse tipo de leite. Tá. No nosso leite, também tem alguns açúcares, alguns carboidratos, que não podem ser digeridos pelo nosso organismo. Então eles vão chegar lá no intestino inteiro, e eles vão ser capazes de alimentar as bactérias boas do intestino. Então vão ajudar no desenvolvimento do intestino do bebê. Que legal. Muito bom. E também a quantidade de leite que sai pelo leitamento materno é diferente de uma mamadeira, por exemplo, né? Pode ser uma quantidade maior, engolir mais ar, né? favorecendo o cólico. Agora essa daqui eu quero que você explique. Desenvolve a inteligência? Sim. A gente tem pesquisas que o leitamento materno aumenta o QI das pessoas, né? Então chega a três, a quatro pontos maiores no QI. Muito bom. Porque o leite materno tem substâncias que vão trabalhar na formação do cérebro do bebê. E os primeiros dois anos o cérebro está fazendo muitas conexões e está se desenvolvendo muito rápido. Além do vínculo e do contato com a mãe, esses bebês acabam sendo muito estimulados. Porque está o tempo todo ali com o adulto, né? Legal. Então isso ajuda muito. Muito bom esse dado. Gente, olha, o aleitamento também pode reduzir o risco de doenças alérgicas para o bebê. Isso. Pelo mesmo motivo da proteína. Quando a gente dá um leite de vaca, né? Um leite artificial para o bebê, a gente está sensibilizando o organismo dele a uma proteína diferente. Então a gente aumenta o risco de alergias. Gente, olha esse dado que legal. Diminui as chances de doenças terríveis. Você ama o seu bichinho, o seu filho. Doença de Crohn e linfoma. Só pelo fato de amamentar? Isso. A doença de Crohn é uma doença do intestino, né? E pela proteção que o leite materno promove, também vai proteger o intestino contra a doença de Crohn. E as leucemias e linfomas também vão ter uma ajuda pelo aleitamento. Eles fizeram as pesquisas que viram que crianças amamentadas desenvolviam menos cânceres do que crianças que não foram amamentadas. Muito interessante. Mariana, é verdade que ele também estimula e fortalece a arcada dentária por aquele motivo do cálcio que você mencionou ali agora há pouco? É, além do cálcio, dos nutrientes do leite, o movimento que o bebê faz na mamada é super importante. Então, quando o bebê mama no peito, a boca fica bem aberta e ele mexe todos os músculos da face. Isso vai tornando a arcada do bebê, a cavidade oral bem forte. O bebê também aprende a respirar pelo nariz e fazer a deglutição. Então, esses movimentos coordenados vão preparar para a hora da introdução alimentar, para uma mastigação, para um bebê conseguir engolir, não se afogar. Então, é super importante a amamentação por esse motivo. Muito legal. Mariana, o último benefício que a gente escolheu para listar hoje previne também contra doenças contagiosas. é rico em nutrientes que aumentam a imunidade, é isso? Além dos anticorpos. Então, isso a gente não conseguiu ainda com toda a tecnologia imitar. A gente libera anticorpos vivos ali. Então, a mãe que está passando por uma infecção, agora que a gente está falando tanto do coronavírus, ela vai liberar no leite os anticorpos que ela teve contato. Até o fato da gente beijar o bebê, a gente pega com a boca aquelas bactérias e faz anticorpos para elas. E no nosso bico do peito, na areola, a gente tem receptores que vão ler também a saliva do bebê para liberar os nutrientes que ele está precisando naquele momento. Uau! Quando você fala isso, eu sinto até um arrepio de pensar que Deus se preocupa com cada detalhe daquele serzinho que está chegando aqui a esse mundo. Agora, é o seguinte, a gente vai acompanhar aqui uma matéria muito legal sobre o papel do Banco de Leite Humano no incentivo do aleitamento materno. A Rafaela Martins conversou com a coordenadora do Banco de Leite da Fiocruz e a gente vai conferir agora. A chegada de um filho é um momento muito esperado para a maioria das mães, né? Arrumar a roupinha, o quartinho, pensar naquele momento da amamentação, olho no olho. Mas, infelizmente, muitas mães não chegam a ter esse momento da amamentação. É por isso que os bancos de leite humano existem e é sobre esse universo que a gente vai conversar um pouquinho agora. E para conhecer mais esse trabalho tão incrível, nós vamos conversar agora com a Daniela, ela que é coordenadora do Banco de Leite Humano do Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente lá da Fiocruz. Os bancos de leite humano são, antes de mais nada, casas de apoio e promoção do aleitamento materno. E, por outro lado, a gente tem uma área de atuação mais conhecida pelo público em geral, que é a captação de doação de leite humano para que a gente ofereça para prematuras internadas. Bom, mas em relação à captação de leite, só no centro-oeste do país, a Fiocruz arrecadou de janeiro de 2020 a maio do mesmo ano mais de 10 mil litros de leite humano. Foram cerca de 5 mil doadoras que contribuíram para a vida de quase 10 mil bebês. Essa mulher precisa ter o desejo de ser doadora e ela precisa ser uma mulher saudável. Então, ela vai ligar, buscar o banco de leite mais próximo à casa dela, vai ligar e vai ser feito um cadastro. Assim, como qualquer processo normal, onde a gente vai solicitar ela os últimos exames do pré-natal e uma médica vai avaliar. Depois dessa avaliação, a doação pode ser feita, mas com orientação do banco. Depois de coletado esse leite, ele passa por diversos processos até chegar ao bebezinho da UTI. Tudo é feito por profissionais e com muita higienização e cuidado. Agora, uma curiosidade. Muitas das pessoas devem pensar que a gente coleta todo esse leite na cidade e coloca tudo no mesmo pote, vamos dizer, né? Não. A gente trata frasquinho por frasquinho. Mesmo que a Dona Maria tenha me dado cinco frascos de leite, não me importa. Eu vou cuidar frasquinho por frasquinho. Por quê? Essa é uma oportunidade que as mães dão para a gente de tratar mais de um bebê. Cada hora que você retira o seu leite, você está produzindo um leite de qualidade ímpar. Mesmo a mãe pode atender mais de um bebê. É, realmente esse trabalho ajuda e muito. A Daniela explicou para a gente que os processos são vários e bem complexos, mas é importante salientar que o leite materno é fundamental e deve fazer parte da vida do bebê. Então, ou seja, você não está só alimentando o seu bebê quando você está em casa naquele momento, você está criando um vínculo e você está criando uma pessoa com uma saúde melhor do futuro. E quando você tira e coloca tudo isso dentro de um frasco de leite e doa para um barco de leite, você tem a certeza que aquele bebê que está recebendo, ele teve pressa ao nascer. Por N motivos, ele nasceu antes da hora. Ele nasceu antes de receber os fatores de proteção da mãe. E é você quem está ajudando. Muito legal isso. Se você puder doar, seja doadora. Mariana, é o seguinte, tem gente que tem dificuldade para amamentar e aquele começo é muito difícil. Eu queria que você falasse uma última palavra para essas mulheres valorosas que precisam acreditar que são capazes e que tem tudo para oferecer o melhor para os seus filhos. Bom, eu diria procure ajuda. Então, se você puder desde a gestação procurar ajuda, uma profissional para te acompanhar, buscar todas as informações de como fazer desde o comecinho para sair tudo certinho, porque se o peito machuca ou se está doendo é porque o bebê não está pegando corretamente. a gente precisa ajudar esse bebê a aprender a mamar certinho. Muito legal e realmente faz toda a diferença ter alguém ali do seu lado te ensinando o caminho certo. Quero agradecer você, viu, por participar aqui com a gente hoje no Vida e Saúde. Obrigada pelo convite. E por tantas informações preciosas aqui, Mariana. Obrigada, eu que agradeço. Tá certo, olha só, a gente vai fazer uma rápida pausa para o intervalo e na volta você confere aqui uma questão muito importante, a confusão entre amor, paixão, sentimento e emoção. E se você sabe o que é realmente amor e o que ele não é, é a conversa do Claramente daqui a pouco aqui no Vida e Saúde e ainda te ensino esse nhoque de legumes mais para frente aqui no programa. Tá delicioso, viu? Ó, é já já. Tchau.